Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, fizemos aí no canal uma pesquisa com as palavras qual a palavra seria a errada de acordo com o novo acordo ortográfico e nós obtivemos esse resultado aqui super resistente 47%, micro-organismo 47%, bactéria 0% todo mundo sabe que a palavra bactéria está correta, ainda bem indústrias também está correta, só de já olhar, mas teve 2% de clicada e antibióticos também estão corretas, as regras de acentuação então a luta ficou entre super resistente e micro-organismo então hoje nós vamos ver que a palavra é errada nesta situação aqui de acordo com o novo acordo ortográfico que entrou, é micro-organismo vamos lá para a matéria que eu vou mostrar para vocês porquê amigos, aqui nós temos essa matéria dessa professora Flávia Neves, professora de português e essa matéria aqui tem essas dúvidas micro-organismo, micro-organismo ou micro com hífen e organismo vamos ver, olha, as formas corretas da escrita da palavra são micro-organismo e micro com hífen e organismo não daquelas duas vogais iguais a palavra micro-organismo com vogais iguais está errada desde a entrada em vigor do atual acordo ortográfico foi a pergunta lá da pesquisa, de acordo novo acordo ortográfico olha, quais são as palavras certas? micro-organismo, micro-hífen organismo e micro-organismo está errada e também micro-organismo sem hífen também está errada as palavras micro-organismo e micro-organismo com hífen devem ser utilizadas para referir organismos microscópicos como as bactérias e os fungos geralmente constituídos apenas por uma célula exemplos com micro-organismo sem hífen só que quando você tira o hífen, não coloca o hífen, você tira uma vogal micro-organismo vai lá, tira a vogal da segunda palavra e junta só com a primeira palavra e vai ficar micro-organismo ou então, conserva as duas vogais e coloca um hífen para separá-las beleza? então aqui, os micro-organismos só podem ser vistos ao microscópico micro-organismos aeróbicos necessitam de oxigênio para viver serão tomadas as medidas necessárias para reduzir o risco de contaminação por micro-organismo exemplos com micro-organismo os micro-organismos só podem ser vistos ao microscópico micro-organismo com hífen aeróbicos necessitam de oxigênio para viver serão tomadas as medidas necessárias para reduzir o risco de contaminação por micro-hífen organismo agora aqui, vocês veem aqui, micro-organismo, micro-organismo com hífen e o acordo ortográfico micro-organismo e micro-organismo são palavras formadas a partir de recomposição de elementos não autônomos ou falsos prefixos, unindo dois vocábulos numa só palavra uniu micro com organismo o elemento de formação da palavra micro é de origem grega e transmite uma noção de pequeno na palavra micro-organismo houve aglutinação e se perdeu a noção de composição segundo o atual, fica aqui que ainda vai ter muita coisa importante aqui até o final segundo o atual acordo ortográfico, o hífen é utilizado quando o prefixo elemento não autônomo ou falso prefixo termina com a mesma letra olha, segundo o acordo ortográfico, o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra ou quando a segunda palavra começa com h então não erra mais essa questão, tá bom? teve muita gente que marcou o super resistente olha, aqui ó, micro-organismo colocou o hífen no meio organismo micro-ondas micro-mais-ondas colocou o hífen no meio micro-história micro-mais-história beleza? a Andrade mais super resistente também termina com a mesma letra ó, termina segundo o novo acordo ortográfico o hífen é utilizado quando o prefixo, né? termina com a mesma letra que começa a segunda palavra então lá, surpe, resistente terminou com a mesma letra eles colocaram o hífen então está correto agora, micro-organismo eles juntaram os dois O se tivesse tirado um O estaria correto micro-organismo mas não, eles deixaram as duas letras eles deixaram as duas letras e colocaram não colocaram o hífen por isso está errada em todas em todas as outras situações o prefixo é escrito junto à palavra já existente salienta-se que nas formações em que o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com as consoantes R ou S estas consoantes deverão ser duplicadas agora aqui, ó salienta-se nas formações em que o prefixo termina em vogal e a segunda palavra com as consoantes R ou S deverão ser duplicadas microbiologista micronutriente micro-região então terminou com R duplicou os R micro-segundo duplicou também beleza? olha, micro-organismo e micro-organismo formas, grafias, variantes existem na língua portuguesa palavras que apresentam mais do que uma grafia correta como micro-organismo ou micro-organismo as palavras chamamos formas gráficas variantes embora haja sempre uma forma preferida e mais utilizadas pelos falantes todas as formas estão corretas aí aqui tem os exemplos aqui, ó micro-organismo e micro-organismo com hífen hidrelétrico e hidroelétrico porcentagem e porcentagem descarrilhar e ou descarrilar demonstrar e demonstrar todos estão corretos beleza? então para quem assinou super-resistente nós vamos ver lá agora porque super-resistente está correto lá beleza? então amigos aqui nós temos super-resistente com hífen ou super-resistente sem o hífen só os dois r vamos ver aqui, ó o prefixo lembrando que lá na nossa pesquisa nós fizemos esse jeito aqui, ó super-resistente com hífen, tá? o prefixo super-resistente deve ser separado do segundo elemento por hífen somente nos casos em que este inicia por r ou h olha nos demais casos o hífen não é usado então o segundo elemento lá era o que? resistente uniu super com resistente o segundo elemento sendo resistente ele tem que usar o hífen porque que, ó será usado somente nos casos que se inicia com r ou h nos demais casos o hífen não é usado entendeu? então, portanto correto é super-resistente com hífen veja alguns exemplos de frases este varal é feito com a corda super-resistente com hífen os cientistas criaram uma droga que deixa o sistema imunológico super-resistente com hífen fiquei sabendo de uma bactéria super-resistente recém-detectada no Brasil além de confortável colchão que comprei é super-resistente veja outros exemplos de uso do prefixo super- com ou sem o hífen em nossa explicação super e o hífen então, nós não precisamos né amigos então, era só para vocês verem que super-resistente também está correto beleza? espero que nós tenhamos aprendido estas duas palavras super-resistente correto com hífen e micro-organismo correto também sem o hífen essa questão aí caiu em 2017 pela Banca FGV e eu acertei ela na prova mas teve muitas pessoas que erraram por causa desse novo acordo ortográfico que entrou em vigor em 2012 e acaba deixando muitas pessoas sem saber o que fazer na hora então, é bom vocês buscar o novo acordo as palavras no dicionário olhar o novo acordo ortográfico dar uma olhadinha nas palavras que tiveram que tiveram alguma coisa diferente vamos dar uma olhadinha nesse super aqui o prefixo super deve ser separado no segundo elemento por if vamos ver nós já vimos esse aqui olha, vamos ver aqui acompanha alguns exemplos de palavras com super esse prefix latino que tem o significado de posição superior exemplos com hífen super habilidade super herói super história super homem super realista super resfriado super resistente super romântico a aranha lembra que só vai ser separado com hífen se o nome for o segundo elemento for com r começado com r ou com h agora exemplos sem o hífen super alimentação porque o segundo elemento não começou com r nem com h então super alimentação super aquecido super bactéria super bonito super faturado super lotado super mercado super povoado super promoção super proteção e super salário então nenhum desses tem o hífen porque o segundo elemento não começa com r e nem com h então por isso nós só vamos separar o prefixo super do segundo elemento com hífen só se esse segundo elemento for começado com r ou então com h não começou com essas duas letras não separem com hífen como está aqui no exemplos aqui beleza amigos então o vídeo de hoje é esse espero que tenha gostado se gostaram deixa seu like aí compartilhe com seus amigos e comente aí nos seus grupos junto com todos aí grande abraço e até a próxima parada aí lá nas comunidades vai lá que nós vamos soltar mais 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 questões lá para vocês grande abraço e até o próximo vídeo